Ok, Milena? Tá carregando? Ok, aparecendo sua tela aqui pra gente. Então, boa tarde, né, gente? Primeiramente, eu me chamo Milena, sou do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos do Unifes de Venda Novo do Imigrante. E o meu trabalho é sobre a análise da legislação brasileira referente aos alimentos com ligação em propriedade funcional e saúde. E os autores são eu, Milena, o Lucas Tonori e a gente tem como orientadora a professora Fabiana. Vou falar um pouquinho, então, o que são os alimentos funcionais? São compostos por substâncias biologicamente ativas que podem estimular processos fisiológicos ou metabólicos, reduzindo, assim, o risco de doenças e promovendo a manutenção da saúde. A legislação de alimentos funcionais está constantemente sendo atualizada devido às novas informações que são geradas por pesquisas científicas, que tem como objetivo conhecer as mudanças ocorridas na legislação e verificar como está o andamento desses registros dos alimentos com a ligação de propriedade funcional e o e-saúde na agência nacional de vigilância sanitária, no caso, a Anvita, né? E de fundamental importância para se entender quais são os avanços que estão ocorrendo nessa categoria de alimentos. O objetivo geral da nossa pesquisa foi analisar a legislação brasileira referente aos alimentos com a ligação de propriedade funcional e o e-saúde, como eu já havia falado. E o objetivo específico foi revisar a literatura sobre os alimentos funcionais, verificar o registro de alimentos com a ligação de propriedade funcional e o e-saúde no Brasil e categorizar os alimentos com a ligação de propriedade funcional e o e-saúde que estejam com registros válidos, não vindo entre os anos de 2006 a 2020. Os nossos materiais e métodos, a gente fez a análise da legislação brasileira por meio de pesquisa eletrônica, de atos normativos, como leis, decretos, resoluções e instruções normativas. Para a verificação dos registros, a gente coletou as informações diretamente do site da URISA, foi selecionada a categoria alimentos com a ligação de propriedade funcional e o e-saúde. E as informações obtidas foram exportadas para o Excel, onde foi feita o análise. Primeiramente, a gente obteve um total de 1.237 registros entre os anos de 2006 a 2020, sendo que somente 260 foram registros de alimentos realmente funcionais. 977 eram registros de suplementos, o que não era o objetivo do nosso estudo. Desses 260 registros, 218 registros eram cancelados. O nosso objetivo mesmo foi esses 42 registros válidos. E como resultado, em discussão, a Nacionais da Legislação foi encontrado 22 atos normativos relacionados a alimentos funcionais. Destaque pelo ano de 1999, que deu em função a série de publicações importantes pelo desenvolvimento dessa categoria de alimentos. E após as publicações de 1999, somente em 2018 é que foram publicados os novos atos regulatórios que promoveram profundas modificações sobre o assunto. Como exemplo, tem-se o marco regulatório para os suplementos alimentares, que apetou diretamente os alimentos funcionais, uma vez que os mesmos foram incorporados nessa categoria. E outra mudança importante foi a alteração na lista de alegações de propriedade funcional, erro de saúde, aprovada pela RDC nº 18 de 1999, que ainda está indisponível para construir o site da ONU. Aqui a gente tem a análise da ONU, que a gente tem esse gráfico, onde mostra a alegação de aprovado por ano. A gente pode analisar que em 2016 foi onde a gente obteve a maior quantidade, né? Foram sete registros dos vários. Nesse outro gráfico aqui, a gente tem a quantidade de alimentos funcionais por ano de vencimento. Até então, né? Até então, quando foi a gente fazer a nossa pesquisa, em 2025 é o ano que teremos o maior vencimento. Nesse outro gráfico aqui, a gente foi classificado, né? Em oito categorias dos alimentos funcionais. E a gente pode analisar que o produto de confeitaria foi a categoria que obteve maior forcentagem, foi com 6,2%. E os ingredientes, depois, vem eles, né? Com 23,8%. A gente também tem uma caderninha onde mostra os 42 produtos, né? Somente esses que foram, que tiveram um tipo de alegação lá no site da ONU. Sendo que biscoito integral, gelato comestível e a massa alimentícia, ela teve o mesmo tipo de alegação, tá? As fibras alimentares auxílios no funcionamento intestino. E o outro tipo de alegações foi a indivídua, que teve o prejuízo da flora intestinal, que teve como exemplo de produto o biscoito integral. Sobretom, manitom, não produz ácidos que danificam os dentes, por causa do álbum de mascar, e a fibra, com já conseguindo a redução de colesterol sanguíneo, a gente tem como exemplo de produto a massa alimentícia. E no total, 19 empresas, né? Que foram aprovadas no registro de válido. E a gente tem com a maior quantidade a IP, que foram 7 produtos, né? Vindo depois da modalidade, ou seja, 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 Como conclusão do nosso trabalho, as principais mudanças ocorrentes na legislação de alimentos funcionais foram a aplicação do marco regulatório que incorporou os alimentos funcionais na categoria de suplementos alimentares e a criação de modalidades de alegações de propriedades funcionais e o de saúde. Os alimentos funcionais registrados entre os anos de 2006 e 2020, eles não refletem na quantidade de produtos encontrados no mercado, porque alguns produtos, eles não são registrados e outros são registrados em um dos ovos. Eles não são registrados na UVIS, né? Como, por exemplo, o leite e seus derivados. Sugere-se, então, a realização de mais pesquisas para avaliar o impacto dessa mudança, não só nos registros de alimentos funcionais na UVIS, mas também o impacto, né, desse mercado, desses alimentos, sobre a ótica das indústrias e dos consumidores. Aí, eu gostaria de agradecer, né, a UVIS pela moça concedida e pela oportunidade de começar com a gente que é estudada científica. Gostaria também de agradecer ao meu colega, o Lucas Sonora, e à nossa professora orientadora, Fabiana, que tem as nossas referências. Muito obrigada. Bem, nós agradecemos, Milena, pela apresentação. Parabéns pelo trabalho desenvolvido, né, apresentação dentro do tempo. E eu passo ao professor Maurício, né, para que ele possa fazer a avaliação e as considerações. Antes dele falar da avaliação específica do seu projeto, professor Maurício. Oi. O professor Gustavo colocou a informação que os trabalhos de extensão, eles só são apresentados. Eles não passam pela avaliação no formulário. Beleza, beleza. Tá bom? Então, passo para ti a palavra. Fique à vontade. Beleza, parabéns aí, Milena. Gostei de ver, desembaraçada. Me surpreendeu, porque alimentos funcionais é uma coisa que está muito na moda. A gente ouve falar muito, não só da área aí, mas a gente ouve falar muito. Eu achei muito pouco. A expectativa sua é que encontrasse um número bem maior do que foi encontrado? Você fez uma pergunta se essa era a minha expectativa? É. Então, sim, né? Mas, como eu havia falado, muitos alimentos ainda não estão por conta de ser outro órgão, né? que tem registrado esses alimentos e também por conta da lei, né? Às vezes, não está ainda dentro, por isso que tem que haver uma modificação, tem que haver uma revisão desses alimentos para ver o porquê que não está. Porque existem muitos alimentos que não estão ali registrados, mas que ainda têm que ser revisados. Outra coisa que eu achei interessante, você falou que a licença tem um prazo, de validade? Como? Tem uns que parece, assim, a licença, autorização, até 2023, até 2024, é isso mesmo que eu entendi? Isso. Eles têm, quando eles são colocados ali, eles têm um vencimento. Ah, tá. Aí tem que ser feito um novo pedido, então? Isso, exatamente. Ah, tá bom. Beleza. Tá bom. É isso aí, então. Parabéns aí, tá? Bacana a apresentação, interessante a pesquisa. Obrigada. Professor Antônio, fica à vontade. Milena, parabéns aí pelo trabalho, né? E é uma área que eu não conheço ela muito bem, né? Mas acredito que está no caminho certo, né? Essa iniciação à pesquisa, igual você falou aí, às vezes é o primeiro passo, né? Para ingressar no ramo aí e seguir carreira nessa área. Então, parabéns aí pela iniciativa, viu? Obrigado pela apresentação. Vamos chamar o próximo. Lucas Tonoli. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vindo aí à nossa sala, para a apresentação do seu trabalho. Fica aí inteiramente à vontade, né? Estamos em casa. Primeira apresentação que você faz na jornada? Na jornada, sim. Isso, tranquilo. Então, fique inteiramente à vontade, né? Você tem oito minutos a partir de agora para concluir a tua apresentação e depois eu passo a palavra ao professor Maurício. Pode carregar aí a apresentação. Ok. Já está esperando para vocês? Já. Só volta o início da apresentação, por gentileza. Isso, agora já está aparecendo aqui para nós. Obrigado. Pode ficar à vontade. Bom, gente. A minha pesquisa foi sobre produtos lácteos disponíveis no mercado que contém ingredientes funcionais na sua formulação. Ela foi desenvolvida por mim, Lucas Tonoli, e pela minha colega, que acabou de apresentar também, Milena Pereira Pimentel, e orientado pela professora Fabiana Carvalho Rodrigues. Aqui na parte de introdução, a gente tem o que são os alimentos funcionais. Os alimentos funcionais são todo alimento ou ingrediente que, além das suas funções nutricionais básicas, quando consumidos na dieta usual, eles produzem efeitos metabólicos ou fisiológicos, ou efeitos benéficos à saúde. Devemos ser seguros para consumo, sem supervisão médica. Nos países desenvolvidos, os lácteos funcionais, eles respondem por aproximadamente 65% do mercado. Aqui no Brasil, eles representam 20% a 30% do total de lácteos comercializados, incluindo os leites fluidos. Conhecer o mercado de lácteos com ingredientes funcionais e identificar quais são os ingredientes mais utilizados na formulação são informações valiosas que podem auxiliar os laticínios e agroindústrias da região na tomada de decisão para desenvolver novos produtos dentro do segmento de mercado de alimentos com propriedade funcional. O objetivo geral dessa pesquisa foi conhecer os produtos lácteos disponíveis no mercado que contém ingredientes funcionais na sua formulação. De forma específica, a gente revisou a literatura sobre alimentos funcionais, a gente categorizou os produtos lácteos com ingredientes funcionais na formulação e identificou quais são os ingredientes funcionais mais utilizados na formulação de produtos lácteos. Aqui a gente tem um esqueminha que representa a nossa parte de pesquisa. aqui no tópico materiais e métodos, que a nossa pesquisa foi desenvolvida através da ferramenta do Google. A gente utilizou o site da Econodata, onde ela tem uma lista com o ranking das 100 maiores empresas de laticínios no Brasil. Nessa amostragem de 100 laticínios, apenas 20 laticínios possuíram produtos com ingredientes funcionais na sua formulação, que era o critério de avaliação. A partir que a gente teve a seleção dessas indústrias, a gente separou os produtos que a gente foi encontrando dentro delas em categorias, sendo cinco categorias, fermentado, composto lácteo, queijo, leite e sorvete. Para análise das informações, utilizou-se a planilha no Microsoft Excel 2013, marcando linha, tipo de produto, ingrediente funcional, informação no rótulo sobre o ingrediente funcional utilizado, descrição dos benefícios dos ingredientes funcionales no rótulo e o site. Aqui a gente tem, das 20 empresas selecionadas, a gente tem um destaque da empresa Nestlé, com nove produtos, vindo em seguida da Noni, com seis produtos. Então aqui a gente já tem a relação completa das empresas e a quantidade de produtos que a gente encontrou. Aqui nesse gráfico de pizza, a gente tem as categorias, as categorias que eu acabei de apresentar, os produtos lácteos, que são ingredientes funcionais na sua formulação, e com um destaque aqui para fermentados, que apresenta 45,5% de toda a pesquisa. Ali com o número de 20 produtos encontrados. Aqui a gente tem uma citação, que segundo o Ribeiro, o principal produto com propriedade funcional no supermercado, ele é o iorgute, com 34,7%. Bom, aqui a gente tem uma outra tabela, que são os tipos de produtos lácteos com ingredientes funcionais encontrados em cada categoria. Aqui a gente tem a categoria de fermentados, que foi encontrado leite fermentado, bebida láctea, iorgute, kefir. Posso citar também aqui os queijos, né? Requeijão cremoso, minas frescal, etc. Bom, aqui nesse gráfico a gente tem os ingredientes funcionais utilizados na formulação de produtos lácteos. Aqui a gente tem no eixo Y a quantidade de produtos, e no eixo X as categorias, né? Queijos fermentados, compostos, etc. Aqui o destaque é para a fibra alimentar, que foi o ingrediente mais utilizado, estando na formulação de 54,5% dos produtos. O poliol, que foi o menos utilizado, contendo apenas um produto que a gente conseguiu encontrar através dessa pesquisa. Bom, na tabela 3 nós temos informações apresentadas no rótulo do ingrediente funcional utilizando e a descrição dos benefícios para a saúde. A gente tem as categorias, a quantidade de produtos encontrados em cada categoria, e a informação no rótulo sobre o ingrediente funcional utilizado. A gente tem aqui que apenas a categoria de queijos não tiveram 100% de seus produtos com destaque no rótulo, apenas 87,5%. Já na descrição dos benefícios dos ingredientes funcionais no rótulo, a gente tem que a que mais apresentou essa descrição foi a categoria de fermentados, e a categoria de leite e sorvete não destacou essa informação no seu rótulo, né? Bom, a gente consegue concluir essa pesquisa que foi realizada na lista das 100 maiores empresas de laticínios do Brasil, que somente 20% possuem produtos lácteos com ingredientes funcionais da sua formulação, com destaque à categoria de fermentados. A fibra alimentar foi o ingrediente mais utilizado, e com franca expansão do mercado de alimentos funcionais, não só no Brasil, mas em todo o mundo, a presente pesquisa deixou evidente que as indústrias de laticínios do Brasil exploram pouco esse nicho de mercado, tendo muito espaço para crescer, sendo assim uma boa área para atuação e desenvolvimento de novos produtos. Eu gostaria de deixar meu agradecimento ao Instituto Federal do Espírito Santo, pela bolsa concedida, e pela oportunidade de me ingressar no ramo da pesquisa científica. Também gostaria de agradecer a minha colega de trabalho, Milena Pimentel, e a professora orientadora, Fabiana, e também a todos presentes aqui nessa reunião. Bem, nós que agradecemos, né, você pela organização da apresentação, a calma, a tranquilidade aí, para poder passar a mensagem, né, professor Maurício? Isso é importante demais. Então, agora eu passo ao professor Maurício, né, para fazer as considerações dele na avaliação. Lucas, parabéns aí pela apresentação. Agradeço. Lu, parabéns aí, gostei, né, fluiu muito bem. Uma pergunta, assim, que me chama a atenção. Existe um modismo muito grande por trás desse tipo de produto, ou de fato eles funcionam mesmo, assim? Você sabe dizer? Ah, tá, pode ver. É, funcionam, de fato. São extremamente utilizados já no mercado há muitos anos, porém, por dificuldades de legalizar eles ali, perante a legislação, muitas empresas não destacam eles nos seus rótulos, né? Mas a gente encontra esses produtos em cápsulas, separados, enfim, através de, enfim, subprodutos. A gente tem ali o ômega 3, que é vendido separado, enfim, que realmente eles atuam de forma benéfica à saúde humana, né? Porém, não são tão bem utilizados ainda, assim, em questão de marketing para os produtos, mas já são incluídos ali dentro. Agora, eles têm um preço mais alto, não tem, Lucas, de um modo geral? Sim e não. No começo, quando começaram a aparecerem aqui no Brasil, principalmente através daquelas barrinhas de cereais, que continham fibra alimentar e tal, chegou com preço elevado. Porém, com o tempo, eles já se encontram com preço bem acessível. Agora, uma coisa, você falou que, de um modo geral, por exemplo, tem alguns produtos que não têm citação dos ingredientes ou dos benefícios, coisa e tal. Isso será que vem, de certa forma, da impressão que eu tenho? O brasileiro não tem hábito muito de conferir isso aí. ao mesmo tempo, a empresa está sendo um tanto quanto relapse em não colocar, né? Não existe uma exigência que ela deveria colocar, não? Está tendo um ruído bem forte. Você não entendeu, não, né? Eu entendi, é porque está tendo um ruído já que a gente passou. Então, o que acontece é que ela precisa, sim, uma desenfale no rótulo, ingredientes, só que não necessariamente destacá-lo. O interessante é que houvesse esse destaque, né? Por ser um alimento que é super interessante para uma dieta saudável, um produto na categoria de saudabilidade, porém, pelo pouco conhecimento da população, as empresas acabam não investindo muito nesse marketing, não. A parte de fermentados, eles acabam divulgando bastante. Agora, os outros produtos, as outras categorias, a gente percebeu que eles não utilizam isso como marketing, não. Talvez, realmente, pela falta de conhecimento da população geral sobre essa área de alimentos funcionais, os benefícios dela. Tá bom, mas eu queria saber isso. Então, eu posso acreditar que o alimento funcional de fato faz bem. Exatamente. No mundo inteiro já está muito difundido, já, essa cultura de utilizar os alimentos funcionais, né? No Brasil, está chegando agora, está em franca expansão. Temos áreas especialistas para tornar um futuro aí próximo, onde já esteja presente na nossa dieta, como outros alimentos aí que são benéficos da saúde humana. Lucas, parabéns, então, tá? Professor Antônio, satisfeito aí com você, quase, a foto do Lucas. Lucas, obrigado pela apresentação, mas eu tenho uma dúvida, uma duvidazinha, né? Você mostrou aí a questão dos produtos lácteos, né? Com os ingredientes ou com os alimentos funcionais. Nós sabemos que muitos esses alimentos normalmente têm também por trás o micro-organismo ou produtos por ele produzidos, né? Actívia, por exemplo, tinha aquela propaganda, né? De algumas espécies de lactobacilos que estavam presentes no alimento. Esses micro-organismos, eles encaixam dentro desse contexto dos alimentos funcionais ou ingredientes funcionais? É, aqui a gente entra bem bem na parte dos pré-probiótipos, né? Eles se encaixam sim. A gente tem aí um novo produto que está surgindo agora que é a kombucha. Eu não sei se vocês conhecem esse produto e que ele se destaca exatamente por conter esses micro-organismos aí que são funcionais, com certeza. Sim. Não, perfeito. Então, nós agradecemos aí a você pelo trabalho, a apresentação, a organização, professora Fabiana aí também pela orientação dos dois trabalhos. Ela está aí conosco na sala. Parabéns, professora. Passamos aí a próxima apresentação. Pode esperar só um pouquinho para começar que eu tenho que dar avaliação aqui. Ah, ok. Ok. Tem muita pergunta, cara. mas pode ir pedindo para a pessoa e ir colocando, né? Ótimo. Victor? E, Antônio, rapaz que luta, Maurício. Boa tarde, tudo bem, cara. Boa tarde para todo mundo que está presente. Tudo bom, Maurício? Tudo bem. Rapaz que luta, cara. Que luta, hein? Eu estou com uma cirurgia no joelho aqui, cara. Estou sem apoiar o pé, então tive que sair pulando para trocar de máquina. Deixa eu carregar aqui a apresentação, mas agora está estável. Agora está... Ah, que ótimo, né? Victor, só tira uma dúvida para mim, fazendo um favor. Na planilha que o pessoal da organização me passou, tem o teu nome e o nome do Wilton. É um trabalho só, né? Isso, é um só. Ok, perfeito. Ele já tinha comentado que você faria a apresentação. E se o Wilton quiser comentar alguma coisa, ele fica à vontade. Deixa eu carregar aqui. Troquei de máquina, então estou com essa máquina novinha que não instalei nada ainda. Vamos ver aqui se vai dar certo. Se não der, o Wilton espelha para a gente lá e a gente acompanha. Está dando para ver? Está todo mundo conseguindo ver? Perfeito. Então, estou à disposição de vocês aí, Antônio. Bem, então seja bem-vindo, professor Victor. Prazer em conhecê-lo. Igualmente. E aí, a partir de agora, então, aquele tempo de oito minutos para a apresentação e depois mais cinco minutos para as considerações da avaliação. Está bom. Obrigado, Antônio. Bom trabalho. Obrigado. Boa tarde para todo mundo que está presente na sala. Wilton, fica à vontade se quiser fazer alguma consideração. Esse é um projeto, só para fazer um resuminho rápido, a gente está trabalhando com ele, já seria o segundo ano, então a gente deu continuidade, a ideia é que ele vire um programa. Então, ele é uma capacitação técnica de citricultores no manejo de mosca das frutas. Tanto a parte de coleta quanto a identificação e monitoramento. Nós temos dois bolsistas aqui porque era a aluna Vanessa, ela concluiu o mestrado e aí entrou o Wilton colaborando conosco. Então, o objetivo principal é a gente trabalhar com essa praga que é a mosca das frutas, que é a principal praga da fruticultura em níveis mundiais. Então, a gente tem um problema sério porque a mosca faz um parasitismo endofítico dos ovos. Então, para você manejar esse inseto é muito difícil depois que ele já está dentro do fruto. Então, a gente tem que trabalhar com todos os recursos biológicos que a gente tem antes da postura. Então, é uma praga que ela inviabiliza uma série de frutíferas e o cítrus está nesse grupo também. Então, é uma mosca que ela vai ovipositar dentro dos frutos e aí o inseto vai completar o seu ciclo depois ele passa a parte de pulpa no solo e aí a gente tem um novo adulto completando assim o ciclo biológico. Tá certo? E ela tem uma característica essa mosca bem particular que ela precisa de proteína antes dela fazer a postura. Então, ela o grupo anastrefa cerca de três dias quatro dias e o grupo ceratitis um pouco menos que isso. Então, usando essa característica biológica do inseto vocês estão escutando a voz aí a pequenininha que está aqui. Então, usando essa característica do inseto o que a gente faz? A gente usa armadilhas com um atrativo alimentar para a gente capturar essas moscas. então, a gente viu que tem uma às vezes o produtor ele vê a armadilha cheia ele acha que ali já é o sucesso às vezes não é mosca das frutas às vezes a proteína passou da validade dela de eficiência digamos assim no campo. Então, a ideia é que a gente capacite esse produtor para que quando ele colocar a proteína no campo ele saiba o tipo de armadilha que funcione ele saiba o que ele está coletando ele sabe entender que existem vários tipos de atrativos com eficiência similar que dá para ele usar em campo o que vai determinar ou não é a questão de disponibilidade acesso a essas proteínas né então a gente selecionou grupos de 10 produtores rurais aqui são encontros enquanto a gente estava podendo fazer esses encontros presenciais então a gente selecionou a princípio 10 produtores a ideia expandir isso porque 10 nesse momento porque a gente precisa de produtores que estejam engajados na proposta então a gente em parceria com o INCAPER local de Jerônimo Monteiro a gente fez a seleção desses produtores então nós fizemos rodas de conversa com eles apresentações de materiais distribuímos materiais para eles proteínas armadilhas né instalamos isso no campo então tivemos alguns momentos já de conversa então a gente mostrou tudo isso como que a gente deve instalar como que a gente deve proteger essas armadilhas do sol até quanto tempo a proteína pode ficar em campo né ainda mais na região que a gente está que é uma região quente né como que a gente faz a manutenção enfim todos os aspectos relacionados a essa parte mesmo associada aplicada a nível de campo tá e aí veio a a parte de pandemia né porque qual que é a iniciativa agora o projeto ele está no estágio de levar os produtores para laboratório então a gente eles estão fazendo até hoje a coleta né o levantamento desses insetos eles estão detalhando isso semanalmente lá eu tenho acompanhado eles por telefone tenho conversado com eles né a gente já tem folder de divulgação então a gente vai entregar isso para eles depois para eles ficarem com isso memorizado e agora a gente está na fase de identificação dos adultos então levar eles para o laboratório eles terem a condição a nível de campo então são insetos que são grandes a olho nu dá para identificar tranquilamente pelo menos o gênero que já é o suficiente então levar eles para o laboratório e mostrar para eles ó isso aqui é uma anastrefa isso aqui é uma seratitis esse é um macho esse é uma fêmea por quê? para ele entender essa flutuação populacional do inseto para ele saber que realmente o que ele está capturando ali é mosca né então é importante o produtor ver isso no campo ele entender que a proteína funciona que a armadilha funciona que são coisas validadas internacionalmente então a gente tem trabalhado nesse sentido junto com o Incapé a nível de campo então a pandemia ela suspendeu essas ações presenciais a gente tem uma série de produtores lá idosos né então a gente achou por bem a gente dá uma uma parada o projeto a gente suspendeu ele já em conversa com a coordenação de extensão que assim que a gente liberar as atividades a gente vai voltar com isso né então quais são as perspectivas a gente fazer esse trabalho agora de identificação por quê? porque a gente vai completar um ano e meio de coleta então a gente vai começar a entender a flutuação populacional desses insetos e depois a gente vai começar a atacar a parte de sucessão ecológica né de sucessão hospedeiro então para o produtor entender que a mosca ela só permanece no campo ali o ano inteiro porque ela tem hospedeiro então a gente vai né dar continuidade nesse projeto a gente espera que ele vire um programa para que a gente mantenha sempre essas ações aí estando próximo aos produtores e a gente pode incrementar com a pesquisa também novas moléculas que a gente tem trabalhado enfim tá então eu deixo aqui meu agradecimento ao IFES né Campos Alegre que abre todas as possibilidades para a gente fazer essas ações ao INCAPÉ escritório lá de Jerônimo Monteiro na figura da Mariana que inclusive voltou de licença maternidade essa semana né isso foi uma coisa maravilhosa então ela saiu de licença então ela faz essa ponte de campo com a gente então é importante que a gente está associando né o INCAPÉ que é um órgão importante um instituto importante do estado junto nas pesquisas tá então fica meu agradecimento aqui a todo mundo e estou à disposição aí para qualquer dúvida qualquer pergunta crítica sugestão tá bom Antônio obrigado obrigado a todo mundo se o Wilton quiser fazer alguma complementação bem boa tarde professor Vitor mais uma vez parabéns aí pela apresentação pelo projeto né eu tinha conhecimento também né desse trabalho que vocês desenvolvem aí no sul do estado achei interessante né projeto com com a música das frutas e acho que é isso a extensão é um desafio a todos os dias né e a pandemia ela acabou bagunçando um pouquinho a nossa vida eu tenho um programa aqui também de extensão e de certa forma né a pandemia ela deu uma chacoalhada mas o importante agora né retornando e tomando as iniciativas novamente passa a palavra ao professor Maurício né e se o Wilton quiser fazer alguma complementação que vai expandir é assim a pandemia trouxe trouxe muita muita coisa né muito aprendizado para a gente a gente vai incluir nessa nesse projeto a questão do Greening né o Greening tem sido a gente até discutiu isso num evento aqui dentro do IFES né então a gente tem trabalhado junto com o Itaf também na figura do Ringo com o Renan que está lá em Linhares né que trabalhou com isso na tese de doutoramento dele foi inclusive para a Oman num projeto então a gente quer incluir a mosca junto com o Greening né com a cigarrinha porque a gente já faz um pacote maior que a gente já engloba pesquisa extensão né a gente já já abarca tudo né vamos ver vamos ver como é que as coisas vão caminhar é isso o Vito parabéns aí pelo trabalho eu sabia mas não estava sabendo detalhes assim a Valência já tinha comentado comigo o Wilton é meu orientado eu nem sabia que ele estava nesse projeto também é o Wilton rapaz o Wilton ele estava mostrou a disposição para trabalhar com a gente lá desde o início mas essa pandemia ele me deu muito sabe essa pandemia quando a gente chegou na parte porque assim a gente a gente tem coletado lá os produtores eles tem coletado tem acondicionado todo o material então assim a gente tem isso lá porque eu quero que eles entendam a questão da importância de flutuação populacional mas essa parte laboratório a gente precisa levar eles para lá porque às vezes o produtor passa o tempo de troca da proteína e quando você vai conversar com eles eles falam nossa pegou muito essa semana você vai ver você não tem uma mosca das frutas é tudo oportunista de compositor essa armadilha ela atrai o que macho fêmea como é que é ela atrai principalmente fêmea porque assim acaba pegando macho também por causa da questão de acasalamento ele também precisa de um pouco de proteína mas mais a fêmea mais o comportamento da fêmea então assim não sei te falar agora Maurício proporção mas é muito mais é muito mais fêmea assim esse essa proteína quando a gente faz estudo com mosca eu tenho trabalhado com mosca desde 2009 2008 por aí eu tenho trabalhado com mosca das frutas junto com Davi Martins também do Incapé até antes um pouco 2007 acho que a gente começou os programas e assim mosca a gente não pode desassociar do hospedeiro porque é importante a gente conhecer os hospedeiros pra você ter ideia a gente tem de anastréia 110 espécies descritas e a gente tem uns 40% que a gente não conhece o hospedeiro a gente não sabe onde ela fica por quê? porque às vezes o produtor ele coloca uma planta ornamental na propriedade que dá um fruto que seja pequeno e ele é hospedeiro às vezes de mosca e então isso serve pro repositório natural então assim a gente a gente tem muita coisa pra fazer a gente vai devagarzinho mas é mais fêmea outra coisa que eu queria te perguntar eu tive um aluno lá de da nossa posse eu esqueci o nome dele ele mora em Jerônimo Monteiro e ele quis trabalhar com produtores de sítio não acássio acássio beleza isso mesmo ele falou que teve muita resistência assim por parte dos produtores percebeu por exemplo queria criar uma associação aí ele chegava convidava para as reuniões e o cara falava assim ah estou cansado disso aí vai lá quando der certo você me chama que aí eu vou nesse caso do problema relacionado a mosca você sentiu interesse ou também teve esse tipo de problema então o que a gente sentiu lá Maurício a gente a gente contou com um apoio grande do INCAPER da Mariana então assim a Mariana tem acompanhado esses produtores já tem já tem um tempo já considerável então assim a gente os produtores quando eles entenderam de que se tratava quais os benefícios da ação que eles teriam na propriedade qualidade de fruto e tal eles abarcaram a ideia tá então assim a gente ainda não está com um número grande a gente tem dez produtores basicamente mas assim a ideia é isso se eu difundir o conhecimento ali é aquele boca a boca olha estou fazendo funciona o Maurício fez funciona o Antônio fez funcionou o Wilton fez funcionou vou fazer também e mosca não tem jeito né cara porque inseto animal não tem fronteira né Maurício então é igual semente não tem fronteira vizinho tem que fazer então assim se eu a gente está num estado pequeno né de características de propriedades menores né então assim se eu não faço na minha propriedade eu comprometo o programa inteiro então a ideia é iniciar essa conscientização pra gente conseguir expandir né pra gente ter um volume maior né pra gente ter essa adesão todo mundo entender né beleza o Wilton parabéns parabéns dará bons frutos né e aí Geronimo Monteiro vai ser um polo já é um polo de citricultura aqui no Espírito Santo né a rentabilidade é muito boa né a tendência é a expansão porque o Espírito Santo ainda não é autosuficiente em produção de cítulos né importa muito ainda de São Paulo né e a gente tá com um cenário Maurício a gente tá com um cenário bem favorável agora porque São Paulo tá perdendo muita plantação por causa do green né então Linhares por exemplo já tem iniciado algumas conversas já tem alguns produtores se instalando lá né então a tendência é a gente caminhar pra isso né agora sim a gente precisa de uma ação conjunta também porque se chegar o green aqui já era São Paulo tá ali do lado né São Paulo é um problema sério né muita gente abandonando mesmo né muita gente muita gente esse negócio de comercializar muda em rua isso é um problema né porque aqui em Dona Eusébia eu falo aqui porque Dona Eusébia tá 200 e poucos quilômetros daqui eu morava em Rio Pomba que é do lado né isso 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 a Juliana minha esposa trabalhou em Leopoldino ali pertinho no Sefete então assim eles produzem muitas mudas e lá tem registro já de muda com green então assim é um risco grande é um risco grande quando eu morava em Brasília eu comprava muda de Dona Eusébia pra você ter uma ideia lá no Goiás isso é isso eles são pólo né eles são bem bem grandes vende pro Brasil inteiro né é isso parabéns aí Vitor sucesso obrigado viu Maurício aí Vitor parabéns pelo trabalho né só uma dúvida de um fitopatologista né que entende pouco aí da esqueceu um pouquinho aí da entomologia existe especificidade dentre as diversas espécies ou mais de uma espécie de mosca que existe que nós consideramos das frutas existe especificidade com hospedeiros é então o que a gente observa Antônio então por exemplo se eu pegar mirtácea né se eu pegar o grupo das mirtácea goiaba jabuticaba então a gente consegue observar que a nastrefa fratérculos ela ela sobressai em mirtácea né se eu pegar por exemplo o curbitácea melancia melão abóbora né pepino a gente vai ver que a nastrefa grandes então ela tem um ovo positor bem grande um acúlio bem grande porque imagina uma casca de melancia né então ela então assim a gente consegue observar isso sim mas não impede tá Antônio de ter outras espécies infestando ali daquele exemplo que eu sei lá cento e poucas espécies de anastrefa umas dez são de importância comercial tá então e o que a gente observa também é o seguinte é numa região então vamos por uma região vamos pensar lá no Vale de São Francisco lá em Petrolina né muita uva muita manga né então você tem hospedeiro ali o ano inteiro é uma espécie vai dominar em relação a outra porque pela capacidade biológica né de velocidade de desenvolvimento capacidade de infestação e tal então você vai ter lá 80% de uma espécie X 20% para o resto né então você tem essas espécies dominantes assim então é isso que a gente observa mas tem essa se eu for para os frutos do cerrado por exemplo aí eu já vou ter mais anastrefa oblíqua sabe então se eu for para esses de 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 por exemplo castanheira de praia é um hospedeiro fantástico de ceratites né então a ceratites é mais aquelas aquelas plantas ornamentais de fundo de quintal mas se pega ceratites tem mais de 200 plantas hospedeiras conhecidas então assim você tem um hospedeiro num país tropical desse você tem um hospedeiro o ano inteiro né sem fazer força verdade parabéns então pelo trabalho né obrigado e aí agora nós passamos para a próxima apresentação né que é da da aluna que a professora Márcia a professora Maurício ela pediu para incluir que foi a Isabelle né ela está presente aí no na sua lista de avaliação Isabelle está aí conosco boa tarde tudo bem boa tarde seja bem-vindo aí a nossa a nossa sala obrigada é podemos então começar contigo agora pode pode sim então vamos lá pode carregar a tua apresentação apareceu aqui pra mim que o compartilhamento está desabilitado esse share screen ele não está verdinho pra você não? sim mas aparece assim compartilhamento desabilitado você não pode iniciar o compartilhamento de tela enquanto outro participante estiver compartilhando ah professor professor vitor professor vitor oi estou ouvindo você pode desabilitar e fechar o seu compartilhamento por gentileza opa eu nunca tinha usado o zoom cara então deixa eu ver se se eu fiz certo acho que já veio aqui pra gente Isabelle você consegue agora? pode ver se está funcionando está habilitado? sim eu quero ser pra vocês deu certo? ah beleza está carregado ótimo Isabelle seja bem-vinda então tua apresentação começamos agora pode ficar à vontade obrigada boa tarde a todos eu sou a Isabelle eu sou do campus de nobre do imigrante faço sou graduada em ciência e tecnologia de alimentos e hoje sou orientada pelo professor Lousado hoje eu vou estar falando do trabalho de caracterização do perfil sensorial do café arábica das montanhas do Espírito Santo bom o café ele é a segunda bebida mais consumida no mundo porém boa parte só um segundinho você pode abrir sua câmera por gentileza? não está a pressão para vocês? não estou não desculpa está ok desculpa está aparecendo ou não? está aparecendo está aparecendo bom e boa parte desse café ele é comercializado como commodity aqui na imagem a gente consegue ver a diferença de um café commodity a diferença na torre e também nos grãos no ano no ano de 2020 2021 o Brasil ele alcançou a marca de maior exportador no mundo e esse destaque vai para os estados de Minas Gerais e Estrela do Santo o município de o estado de Minas Gerais ele é o maior produtor de café arábica com 51,59% e o estado do Espírito Santo ele é o maior produtor de café com leão com 24,75% os materiais e métodos utilizados foi análise esferial dos cafés que foi realizado conforme o protocolo da SCAR Special Coffee of America nesse protocolo são avaliadas algumas características que são importantes e atributos para o café essas características são mons e são francia barra aroma uniformidade ausência de defeitos chicaralenta como a gente fala a doçura o sabor a acidez o corpo a finalização o equilíbrio defeitos e a avaliação global que é a nota dada pelo provador a partir do momento que são analisados esses esses atributos para o café é possível determinar uma nota conforme que a escala de qualidade vai de 6 a 9 ponto 75 onde o café pode ser bom muito bom excelente ou excepcional conforme a SCAR um café acima de 80 pontos já é considerado café especial e aqui são os resultados e discussões onde foram determinados para os municípios onde nós recebemos as amostras dos produtores as notas médias máximas mínimas total dos produtores porcentagem de produtores de café especiais e porcentagem de produtores de café não especiais ao todo nós recebemos recebemos amostras e atendemos o total de 13 municípios e aqui eu dou destaque para alguns municípios né município de Afonso Cláudio e Brejetuba onde o seu máximo foi de 87 pontos isso mostra os dois municípios ali muito próximos muito próximos né produzem cafés muito bons o município de Castelo onde a porcentagem de produtores de café especiais foi de 100% isso mostra que é um município onde os produtores conseguem atingir ali uma pós-colheita e um cuidado com o café muito grande para poder chegar né nesses 100% o município de Conceição de Castelo onde o seu máximo foi 88 pontos que é uma nota excelente né já entra no no quadro de cafés especiais porque nessa tabela também nós temos a questão de cafés de 80 a 85 pontos onde são cafés que são onde a gente tem mais excesso né cafés de características de chocolate caramelo um leve fritado e os cafés acima de 85 pontos onde são cafés eu até esqueci a palavra mas cafés que compõem-se de atributos bem diferentes então a produção de Castelo conseguiu atingir essa nota e aqui eu também dou um destaque de porcentagem de produtores de cafés não especiais no ano de 2020 2021 foi de 9.09 e no ano de 2018 e 2019 foi de 42% então a gente pode ver que houve um avanço né nesse vício aqui no município de Bitirama também 100% dos produtores foram de cafés especiais agora para os outros municípios o município de Laranja da Terra foi o único município onde não conseguiu atingir a máxima nele de 80 pontos de onde é considerado café especial é não vai deixar o Floriano a porcentagem de produtores de cafés especiais também foi 100% e aqui em Venda Nova onde se localiza o campus e também o laboratório de análise e pesquisa em cafés nós tivemos um total de produtores atendidos de 143 então isso mostra que a extensão do campus e do laboratório tem acontecido e de uma maneira muito forte né praticamente todos os dias nós atendemos produtores que seja eles tendo acesso aqui no laboratório ou por celular a gente ajuda eles e tem essa troca nessa interação a conclusão dos mínimos analisados estatísticos sensorialmente isso a maiorize de um resultado satisfatório mostrando que a região serrana do Espirito Santo apresenta sim características propícias para o cultivo de cafés especiais porém é necessário ampliar as ações de observação a respeito da qualidade dos cafés produzidos nas montanhas do Espirito Santo com foco em desenvolvimento de pesquisas e processos que sejam capazes de auxiliar os produtores e técnicos na manutenção e melhoria constante da qualidade dos cafés produzidos nos municípios circunvizinhos ao IFE do campus Ana Nova do Imigrante aqui são as fotos do experimento os cafés sendo torrados e aqui analisados a referência do biografia positiva na live os agradecimentos eu agradeço ao IFES pela bolsa concedida e pela oportunidade de me ingressar na aula de pesquisa científica agradeço aos produtores participantes e suas famílias a professoria da Lucas e também a equipe do laboratório de análise de pesquisa e pesquisa em cafés me auxiliou muito nessa jornada beleza bem Isabelle obrigado pela apresentação parabéns pelo trabalho a tranquilidade também na apresentação acho que todos nessa sala tiveram esse quesito aí também mas alguns a gente nota pela fala pelo tom que a tranquilidade ela faz parte do processo de vocês então parabéns pela apresentação passo a palavra agora ao professor Maurício para que ele possa fazer a avaliação e as considerações beleza beleza Isabelle parabéns obrigado está dando show em café concorre para a gente lá em Alegre nós ficamos brigando no bom sentido eu dei aula para a Bruna não sei se a Bruna e o Heloísio trabalham com você trabalharam com você nessa pesquisa nessa pesquisa ensinam mas a gente trabalha aqui junto nos laboratórios ajudam a realizar outras pesquisas eles foram alunos meus lá do curso de mestrado a Heloísio ainda continua na alta disciplina me impressionou os resultados Isabelle gostei Castelo eu sou de Castelo gostei de ver 100% das amostras deu bebida café especial bacana agora é muito novo isso e mostra o trabalho bem feito você mostrou 143 produtores de venda nova um número bastante expressivo Isabelle você é novinha Antônio é novo também você viu fui produtor de café Antônio desde menino eu gosto muito de café e depois que eu formei fui produtor de café em 80 e pouco não existia esse negócio de café especial era commodity ninguém se preocupava Isabelle com o negócio de qualidade de café era terreiro de chão de chão de chão batido me diz uma coisa Isabelle você tem conversado com os produtores eles tem ficado satisfeitos de modo geral do ponto de vista financeiro com os resultados de produzir café especial é que os trabalhadores demandam alguns trabalhos mais diferentes de café de chão eles têm cuidado maior mas eles têm cuidado de ideia nessa questão eles trabalhos eles conseguem ter uma maior eles conseguem ter o resultado que o trabalho dá beleza parabéns muito bom professor Lucas excelente profissional e tem uma equipe muito boa bacana o trabalho vale porque cada vez difunde mais cada vez estimula mais e o Brasil precisa disso porque o Brasil exportava só commodity e com a produção de cafés especiais e essa pesquisa nesse sentido de estimular vai fazer com que aumente o número de produtores de café especial no Brasil beleza parabéns então da Isabelle dá um abraço para o professor Lucas e na Bruna e no Eloís que são meus alunos professor Antônio fica à vontade bem Isabelle parabéns mais uma vez pelo trabalho e aí eu quero tirar uma dúvida contigo também uma pergunta na linha do professor Maurício a gente tem visto em vários municípios do estado eu estou aqui na realidade do café Conilon a questão dos concursos de qualidade justamente eu penso buscando nesse incentivo da melhoria da produção de um café de melhor qualidade fugindo aí do que o professor Maurício falou que é comercializar tudo como commodities ele fez a pergunta para você em relação a questão do preço e eu gostaria de te perguntar o seguinte nas conversas que vocês têm nas amostras que vocês recebem no laboratório qual é o percentual médio da produção de uma determinada propriedade que é feita ou que se tenta produzir o café especial não é 100% logicamente mas nas conversas de vocês vocês têm esses dados? como eu te disse não é 100% eu sei que eles conseguem mas eles eles tentam assim simplesmente a gente não tem esse trabalho mas eles tentam tirar pelo menos alguns talhões da propriedade para poder dedicar o trabalho para poder realizar a questão dos fatores especiais quando um produtor tem uma quantidade muito alta assim de café plantado eles realmente não conseguem vai ter o café verde vai ter o café maduro vai ter o café boia mas eles tentam sim tirar uma parte da lavoura para poder realizar esses cafés que é um trabalho maior ah perfeito obrigado aí mais uma vez pela apresentação parabenizo também a você ao professor Lucas que está aí na sala conosco pelo trabalho por toda a equipe que também está desenvolvendo essas pesquisas visando a melhoria da qualidade do café como um todo no nosso estado parabéns pelo trabalho obrigado eu sou Maurício missão cumprida missão cumprida que ótimo ótimo parabéns pela condução Antônio prazer te conhecer né estamos juntos prazer é meu conhecê-lo né quando passar em alegre conhecer você conhecer o professor Vitor pessoalmente beleza eu estou vendo aqui o trabalho do professor Vitor ele ele também é de extensão porque eu não achei o nome dele deixa eu só conferir aqui na planilha mas ele também é extensão isso da Proex né tanto dele quanto da Najla né não bacana bacana então porque aí eu conseguindo acabar da Isabelle agora aí fecha que tem a outra você vai pra outra também pra das 19 das 17 né não 17 e 30 isso não não eu encerro por aqui a participação que eu tenho aula daqui a pouquinho beleza então tá bom então tá bom muito obrigado né obrigado a todos que estiveram aqui conosco ao professor Robson que está aqui né o Matheus o Victor o Tiago a Isabelle o o Vailson o Eduardo o Álvaro o Gabriel o Álvaro o Álvaro novamente a Isabelle o Elton né e outros que talvez não estejam aqui na área né presente ao Tiago aí pelo suporte pelo apoio muito obrigado aí boa jornada pra vocês né não deixem também de prestigiar o trabalho de outros colegas né tenham todos aí uma boa tarde né e bom trabalho pra todos vocês beleza um abraço então um abraço professor Maurício obrigado aí pela parceria beleza Tiago 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 Fechamos por aqui a sala Tiago e aí Tchau, tchau.